Era uma vez, o dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão De um mundo de universos tão reais, conta a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um canete O cara fez uma pressão Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação A distribuição de doces e brinquedos É que a gente quer crescer A comemoração dos brinquedos E quando cresce quer voltar no início